O Brasil registrou nessa quarta-feira quase 1 milhão e 800 mil pessoas curadas do coronavírus. Os pacientes recuperados já representam 70% do total de casos acumulados. E o diagnóstico precoce da doença revela um aumento no número de casos. O Ministério da Saúde informou que houve aumento tanto no número de casos quanto no de óbitos na última semana epidemiológica em relação à anterior. Mas, segundo o Ministério, a variação está dentro do que é esperado, principalmente por causa do aumento do número de testes e outras formas de diagnóstico. Nós hoje estamos fazendo o diagnóstico mais precoce dessa doença. À medida em que nós estamos fazendo, o Ministério colocou, portanto, disponibilizou orientações em que confirma, as situações em que eu posso confirmar os casos, quer seja não apenas por testagem, mas por diagnóstico clínico, por imagem, isso contribui para que o número de casos aumente. Os laboratórios centrais de saúde pública, LACENS, que analisam os testes para coronavírus, terão reforço de 120 milhões de reais. O repasse será feito em parcela única para os 27 LACENS e os recursos poderão ser utilizados para a compra de equipamentos. Além, obviamente, de fortalecer a estrutura laboratorial para a resposta da pandemia, ele também será útil para o diagnóstico laboratorial de outras doenças e agravos, uma vez que são equipamentos que vão ser utilizados e que não vão se perder quando essa pandemia acabar. E o Ministério da Saúde já está preparado para imunizar a população assim que a vacina chegar. Em breve, nós vamos ter um grande programa, uma grande ação de vacinação contra o Covid. O Ministério tem se preparado, tanto do ponto de vista tecnológico, como também o nosso programa nacional de imunizações, tem trabalhado no planejamento de uma campanha que vai sim dar essa solução para o combate e o enfrentamento à Covid, principalmente protegendo toda a população brasileira.